Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou há pouco da reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. E direto do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira, que está aqui comigo na tela, tem as informações. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. Esta foi a primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia depois da sua reativação. Durante a reunião foi firmado um convênio entre o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde para informatizar as informações do Sistema Único de Saúde e assim melhorar a gestão. Com o convênio é possível integrar as informações de saúde dos estados, municípios e do governo federal. Também foram anunciados 101 recursos para 101 projetos do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são redes de pesquisadores de diversas áreas espalhadas pelo país. Serão liberados 650 milhões de reais para esses projetos. Metade vem do governo federal e a outra metade das fundações estaduais de amparo à pesquisa. E o Ministério da Fazenda liberou um milhão e meio de reais para o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para quitar as parcelas pendentes do edital de 2014 do CNPq. O presidente Michel Temer, que preside o Conselho, disse que a ciência ajuda a promover o emprego. A nossa estratégia de superação de enormes dificuldades econômicas, que na verdade nós encontramos, incorpora, como deve ser, um significativo componente de ciência e tecnologia. Sobretudo no momento no qual nossa prioridade é o crescimento e a geração de postos de trabalho, digo eu. Essa é a área que deve figurar no topo da agenda nacional. Ainda agora, quando os senhores e senhoras oradores se manifestaram, disseram que aplicar em ciência e tecnologia é promover, e inovação, é promover o crescimento do país. Promover o crescimento do país, você faz por meio destes setores, que são geradores de avanços industriais, de avanços comerciais, de avanços de serviços tecnológicos e, portanto, geradores de emprego no nosso país. O presidente também falou da importância dos projetos de ajuste fiscal para a retomada do crescimento do país. Nós estamos agora com um problema seríssimo nos estados brasileiros, particularmente no Rio de Janeiro. Os senhores têm acompanhado. O ministro da Defesa é preocupadíssimo aqui, como resolver as questões de segurança do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, em um dado momento, quase a despesa excede a receita. Então, não é possível, ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Ora bem, do instante que nós fazemos um grande ajustamento fiscal, uma grande fórmula de readequação, por exemplo, da Previdência Social, nós estamos pensando no Brasil do futuro. De vez em quando me dizem, senhores professores, senhores cientistas, Ah, mas o Temer, você vai ficar muito impopular. Eu digo, não me incomodo. Se eu ficar impopular, mas daqui a dois anos, o Brasil, as pessoas perceberem que o Brasil entrou nos trilhos, eu me dou por absolutamente satisfeito. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, falou sobre as obras hídricas na região do semiárido brasileiro. Segundo ele, o governo busca soluções para seguir com as obras da transposição do Rio São Francisco. O trecho leste está paralisado há mais de cinco meses. A retomada da obra é analisada com apoio técnico do Tribunal de Contas da União. O trecho leste, nós devemos entregar o curso das águas já agora, em dezembro. Já o trecho norte, nós estamos buscando solucionar um dos trechos em que a empresa Mendes Júnior, que era a detentora da obra na gestão anterior e que, lamentavelmente, acabou por desistir do contrato. A partir daí, nós estamos encaminhando, junto com o TCU, a maneira mais transparente, mais correta, para que a aplicação dos recursos públicos possam acontecer e, consequentemente, a obra possa estar sendo entregue para a população e garantindo o abastecimento de água, seja do Ceará, seja de Pernambuco, dos demais estados que estão no aguardo deste benefício. E nós estivemos ontem no Tribunal de Contas da União, exatamente para fortalecer a construção coletiva das soluções que possam fazer com que as obras aconteçam, com que a água chegue para a população. Além da transposição do Rio São Francisco, o ministro falou também sobre outras ações do governo que totalizam R$ 300 milhões em investimentos. Nós estamos preocupados em ofertar serviços e ações do governo federal para que as pessoas possam enfrentar o que é a maior estiagem, a maior seca da história da região do Nordeste do Brasil. Já são cinco anos de estiagem e, por isto, nós estamos atentos e agindo. Agindo no sentido de colaborar com cada município, através de ações, seja de intervenções em obras, seja em serviços como Carros Pipa, que abastecem cisternas espalhadas em mais de 3.500 pontos da região. Nós desejamos também fazer, e estamos realizando em parcerias com o DENOX e com os estados, obras que são adutoras de engate rápido, que levam água de onde ainda existe a oferta para lugares distantes que hoje estão desabastecidos. Nós temos um volume de obras que ultrapassam 300 milhões de reais. A partir de 2017, órgãos do Poder Executivo Federal instalados no Distrito Federal vão usar um novo modelo de transporte, que deve garantir uma economia de 20 milhões de reais ao governo. Por dia, os carros oficiais do governo rodam milhares de quilômetros em atividades administrativas e transporte de servidores. Por ano, o gasto é de 32 milhões de reais. Para reduzir custos, o governo vai mudar o modelo de transporte. vai adotar um sistema que utiliza um aplicativo de celular para transportar pessoas. Os carros alugados vão dar lugar aos táxis. A intenção é não pagar para manter uma frota e pagar apenas pelo quilômetro percorrido e tempo utilizado. O novo sistema de transporte vai ser implantado primeiramente aqui no Distrito Federal. Foi feita uma licitação e o custo desse serviço vai ser de 12 milhões e 700 mil reais. A economia será de aproximadamente 20 milhões de reais. Nós vamos passar para um modelo em que o prestador de serviço não estará atendendo exclusivamente a administração pública. Nós vamos utilizar o carro apenas durante a corrida, durante o deslocamento, o que significa que todas essas atividades adicionais são responsabilidade da própria empresa e não irão onerar os órgãos da administração que farão parte desse novo modelo. O sistema já está em fase de testes e vai começar a funcionar no início de 2017. Se tudo der certo, a ideia é expandir o serviço para toda a administração pública federal até o final do próximo ano. Em janeiro serão cinco ministérios. O próprio Ministério do Planejamento, o Ministério da Agricultura, a Controladoria Geral da União, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde. Só nesses ministérios nós já teremos um volume bastante expressivo de viagens para termos aí uma base bastante apropriada para estender o modelo para os demais órgãos. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.